Coloca aqui a minha querida Dai Oliveira. Dai, como que vai funcionar? O que vai ser? Como vai ser? Conte-me tudo. Oi, Rôde. Olha, realmente não vai ter o Réveillon esse ano, né? A população treslagoense está acostumada, antes da pandemia, a ter aquele Réveillon com explosão de fogos de artifício aqui na cidade, que antes acontecia na Lagoa, já aconteceu também aqui no centro da cidade, no próprio balneário, né? E aqui na praça, onde eu estou no momento, a população estava acostumada a ter muitas festividades, apresentações culturais aqui do município, só que neste ano não vai acontecer. A gente sabe que reúne-se muitas pessoas, né, para ver este momento único, né, a virada, a encerramento do ciclo de um ano para a chegada de um novo ano, com muita expectativa, muita esperança. Mas a decisão foi tomada pelo prefeito Ângelo Guerreiro, aqui de Tres Lagoas, justamente para prevenir, a primeira população em relação à nova variante da Covid-19, a chamada e conhecida Omicron, né? Que ainda há muitos estudos em relação a essa variante, por isso é muito importante a vacinação da população, porque a gente vê relatos de muitos especialistas falando que a vacinação completa, né, aquelas pessoas que tomaram primeira, segunda e a dose de reforço, isso pode ajudar a reforçar e prevenir melhor contra a variante Omicron, né? Especialistas chegam a dizer que se a pessoa pegar, e vale-se ressaltar, que aqui em Tres Lagoas não há nenhum caso confirmado até o momento. Mas, por mais que haja esta flexibilização diante da pandemia, o prefeito tomou essa decisão de não fazer o Réveillon. Só que o dinheiro que seria utilizado para a compra dos fogos de artifício e essa comemoração linda à população treslagoense, ele vai reverter, vai direcionar esse dinheiro para aquelas pessoas que estão na fila do SUS, Sistema Único de Saúde, e para a realização de pequenas cirurgias. Então, esse dinheiro será muito bem empenhado, muito bem utilizado para essas pessoas que estão há muito tempo aguardando, né, pelas pequenas cirurgias aí no SUS, que a gente sabe que demora muito tempo. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia.